O Corinthians foi para o jogo com a sexta escalação diferente em seis jogos no Brasileiro. Entre as constantes desse time permanentemente em construção, está Cantilho em campo em todas as rodadas. Foi dele o lançamento para o Ramiro, que terminou no gol do Fábio Sanches, que é zagueiro do Goiás. Gol contra 1x0 o Corinthians. Falando em fogo amigo, olha o santo do Goiás, dando um carrinho no ratinho do Goiás. Que loucura. O Goiás quase empatou, mas o Cássio salvou duas vezes com o pé. Cruzamento de cabeça, Cássio defendeu. Só que quando o Michel Figueira encontrou o Vinícius Lopes sozinho, nem o Cássio conseguiu salvar. E nos acréscimos, Danilo Avelar cabeceou de bate-pronto para fazer o gol da vitória. Corinthians 2, Goiás 1. O Corinthians voltou a vencer, foi no finzinho, mas foi. Olha aí, Danilo Avelar.